Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado a todos vocês pela presença, é sempre um prazer ter vocês aqui, a gente sempre gosta de fazer esse show, as pessoas que realmente fazem o show são as que estão aqui no palco, então a gente gosta muito e isso é um prazer, só que a gente precisa conhecer o pessoal, a gente não conhece ainda, vamos conhecer né, tudo bem? Tudo bem? Seu nome? É Eliane Eliane, obrigado pela presença Você veio com quem? Tá lá, lá no fundo Quem que é? Minha mãe, meu filho, meu sobrinho e minha sobrinha Você é bem simpática, viu? Obrigado Tá muito ruim? Tá bom É CC? Vê Tá ruim É cocô? Vê se eu pisei no cocô aqui, ó O que que foi? Caraca Tá muito ruim Tá bom Tá bom Obrigado pela presença, tá? Aham Obrigada Você é bem simpática, viu? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Aham Você é muito simpática, viu? Eu sei, eu sei, eu sei Eliane? O que que é? É Eliana? Eliane Eliane, tá Obrigado, a gente já conversa, tá? Obrigado, tá? Tudo bem seu nome? Patrícia Patrícia? Sim Você veio com quem aqui? Com meu namorado Cadê o namorado? Cadê o Flávio? Ah, tá legal Obrigado, bem-vinda, viu? Obrigada Ah, ela tá meio louca, né? Eu não entendi Eu também não Tá tudo bem Tá tudo bem A gente já conversa, tá? Obrigado Tá tudo bem seu nome? Camila Camila, você veio com o seu namorado, né? Isso Tá, legal Você conhece os dias da semana? Conheço Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso Segunda Terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá faltando um Tá errado O que que é? Tá errado Tá errado, lógico Tá errado São sete dias, né? Ela contou seis, né? Terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não Tá faltando qual? Tem um antes de sábado Qual que é? É quinta Não Qual que é? Lógico que não Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Tá vendo? Você concordou comigo? Não Não Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Eu não tô ouvindo o que você tá falando Tá fazendo Eu sei lá o que é É um dia da semana Lógico que é Seu nome? Letícia Letícia, você veio com quem? Com meu irmão Com a minha cunhada Com a minha irmã E com meu cunhado Explica pra ela São sete dias Você tá contando Conta aí, ó Segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Ai, tá dando seis Faltar um São sete Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Eu não sei que dia É um dia É um dia normal Não é dia É igual, segunda, terça, quarta e quinta É um dia, mano É igual, é um dia Aprende onde isso? É Na escola, não é? Você tá contando só seis Você tá contando errado São sete Mas é segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não, você tá contando seis É segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Não é dia? É, como sábado, não é? É um dia normal, mano É um dia da semana Eu conheço segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá tudo errado, não tá? Não tá tudo errado? Tá O pessoal tá confundido Vai lá, Edu Confunde, né? Sim Tudo bom Seu nome? André André Xará, né? Legal Tudo Você veio com quem, André? Com a galera ali Com a minha esposa Com a galera Legal, bem-vindos Tudo bem, cara? Gostei do seu perfume também É gostoso, né? Gostei Legal, é Depois você me passa Eu gostei dele Eu passei bastante hoje Exagerei Aí o pessoal fica perguntando Não, mas é muito bom Muito bom mesmo Não pode, né? Depois eu até te passo Tem gente que tem alergia Precisa maneirar um pouquinho Mas tá muito bom É, tá bom Tá bom Você ia maneirar com um perfume desse? Ah, sim Não, tem que maneirar um pouquinho Até porque a minha mulher tem alergia também, né? É Então tem que maneirar Você passa só pra ela? Sim Bom, hein? Tá certo, é Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado Valeu só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Isso Valeu, Andrézão Daqui a pouco a gente conversa, tá? E é incrível que você encostou Fica o cheiro É incrível, né? É bom, né? Verdade, verdade Verdade, né? Seu nome? É Tânia Ah, tchutchuca Você veio com quem, Tânia? Puta Minha mãe Hã? Minha mãe Mãe? Minha mãe, minha irmã e a minha filha Ah, que bonitinha Eu não consigo ver daqui Você tem quantos aninhos? Cinco Cinco Não podia subir Ai, pequenininha Ela é pequenininha, cinco aninhos Você deixou O quê? Eu subi É, deixou Não, eu não deixei Deixou na cadeia Ah, o piqueniquinho É, que deixou Mas não pode Mas Deixa o tio Deixa o avinho aqui Seu nome? De quê? Ah, Jardim da Infância Tem um monte aqui São amigas? Ah, tchutchu Então dá o dedinho Fica amiga Isso Ah, de bem De bem, é Ela veio com quem, Edu? É, veio com quem Que bonitinha Você veio com quem? Namolado Namolado? Namolado já? Namolado Namolado Peraí, é Namolado? Namolado Cadê o Namolado? Cadê? Dois Três? Cadê o Namolado? Cadê o Namolado? É o mesmo? Caralho Ah, não Tem sal, essa porra? É Eu também Falei, cara O cara veio com duas Eu não entendi nada Cadê o Namolado? Agora com a luz Melhorou, né? Ah, tá Dá pra dar uma diferenciada agora Não podia ter subido Mas a gente vai liberar Tá bom? Vocês duas Fiquem Pode brincar aí Brinca aí Tudo bem? Qual é o seu nome? Rafaela Rafaela, nome da minha filha mais velha Tudo bem, Rafaela? Tudo com você Tudo ótimo, graças a Deus Você veio com quem, Rafaela? Eu vim com a minha mãe Com a minha avó Cadê a galera? Ah, tá ali Dovo de cara Eu vi que a sua avó Ela saiu lá do fundo Pra sentar ali Só pra ver É legal a sensação, não é? É Deixa eu te perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco, claro Pergunta ridícula, né, Rafa? É, cinco Cinco mais cinco? Dez Dez Levanta as mãos assim, Rafa Vai, põe mais pra cá assim Isso, mais trás Mais pra cá Eu vou passar aqui Você vai contando em voz alta pra gente Tá bem? Pode ser? Vamos lá? Vamos lá, então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze É Você tem onze dedos Você tem uma vantagem, viu? Onze dedos Não, você tem onze Você contou onze Você tem dois a mais que o Lula Essa é uma vantagem top Não é top, não é? Tá vendo, vovó? É top, dois a mais que o Lula É, sabia? Dois Você falou que era dez Por que você contou onze? Por quê? Não sei Hã? Não sei Quantos tem nessa mão? Cinco E a outra? Cinco Então conta de novo, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Aí, tá certo Tá errado Hã? Tá errado Qual que é o seu nome? Viviane Viviane veio com quem, Viviane? Vem com minha esposa Cadê? Esposa da Viviane Ah, tá ali, levantou a mão E tá até filmando O que que ela tá errando? O que que a Rafa errou? Ela errou o número Faltou qual? O Bet Isso, o Bet Faltou o Bet Que Bet? O Bet, ela falou que tá faltando o Bet Você não conhece o Bet? Não Não conhece? Viviane, explica pra ela Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez Bet, é O dela deu dez, olha lá O seu deu onze Por que dela deu dez? Não sei Porque dela tem o Bet Mas eu não conheço Bet Mas é? Não O Bet O que ela inventou? Bet Não Aprende aonde isso? Na escola Na escola, menina Claro que não Claro que é A sua mãe tá ali É só dando um barato Que você não aprendeu direito Isso aprende Nem na escola Aprende antes até Não é? Antes A minha netinha já sabe É Quem? A minha neta A neta dela, tá vendo? Só que ela ensina desde pequenininho Um, dois, três, Bet Oito, nove, dez Entendeu? Conta É que nem a Branca de Neve Pera aí, rapidinho A Branca, sabe a Branca de Neve? Que tem os anõezinhos do meu tamanhinho assim? Era a Branca de Neve e os? Bet Anões Bet, é Bet Anões Não, não é E a Branca de Neve é antiga Essa história Eu conto até Quantos anões tinha a Branca de Neve? Quantos? Bet Bet, ó Bet, menina Ô, Rafa Esse eu acho que você não conhece Sabe o James Bond Que é o espião? Ele é o zero, zero Bet Bet É, o zero, zero, Bet Aprende Quem não sabe é o quê? Posso falar? Pode Não inteligente Ela é simpática, viu? Tu lhe fez seu nome? É IOU Ah, é IOU Ah Ai Qual que é a graça, pessoal? Nome comum Normal Seu sobrenome, qual que é? U Ô, mano Oi, gente Você veio com quem? Com meu irmão ali Seu irmão? Qual que é o nome do seu irmão? Evandro U É, Ivandro U Cadê o Evandro U? Cadê? É o Evandro U Aqui é você, o Evandro U Legal Puta, que top, cara Você é famoso nas redes sociais, não é? Um pouquinho É Qual que é o seu arroba? AOU AOU Ponto U Arroba Hotmail Ponto com Ah, é É É É É É É Vem tirar uma foto com a gente, já que você é famoso Vem cá Não, peraí, peraí Você vai Você marca? Marca a gente? Você marca a gente? Ah, então vem Não, chave pix Isso aí Ô, vai ser Vem aqui Vamos bater uma foto aqui Vai lá Tira uma foto Não, isso Vem aqui atrás Vem aqui Oh, que legal, cara Não, você vai perder a foto É, só perde a foto Ela quer sair aqui, moça É Ah, ela pegou Olha lá, olha lá Aparece, aparece, aproveita aqui, ó Não, vem cá, ó Vem cá Senta ali que é melhor, ó Vem cá Não, não O cheiro bom Não, aqui É É Não, vem cá, senta aqui, ó Senão você não vai sair na foto Vem cá, ó Presta atenção, senta aí, ó Senta aqui Deixa ela sentar isso Cheiro bom, né Bom, que perfume você usa Tá colada na cadeira É, agora colou Aqui Aqui, aqui, ela vai, vai, vai Vem, 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 vai Vai lá Vai, aguenta Vem de uma respiração Pronto Ô, valeu, Jorge Obrigado Ô, ABC, vai lá Obrigado Não, é ABC não É a IOU, caralho Ah Vai lá É, valeu, Jorgeão Obrigado aí Esqueci que era sua vogal Senta aqui Isso Isso, vai lá Vai lá Vini Foi embora Vamos conhecer O resto do pessoal Vai É É Três canzões e olhos abertos O robôzinho foi bem Tudo bem, irmão? Oi Oi Tá, tá Eu acho Seu nome? Vitor Vitor, você veio com quem? Você tá vendo aquele Aquele aí que precisa de reflorestamento Não é nem mais implante? Ah Tá, você veio com ele Ele e os do lado dele ali Puta, mas você atrapalhou bem o show, irmão Eu? Por quê? O show é de hipnose, não é de dança cômica É Você atrapalhou, não pode dançar no show Isso é amenizar É, você levantou, começou a dançar e tal Não pode, cara É de hipnose Eu levantei? Levantou Parece que tava batendo barata, velho Senta aí Não, senta lá Não, do Neida não Senta aí É, sei lá Vitor, né? É, Vitor Um robozinho? É Ah, tá bom Tá É, porque é normal Às vezes a gente solta essa música Pra vocês se divertirem Mas às vezes a pessoa tem vontade de dançar Mas não pode Porque o show é de hipnose, né? Não é de dança Às vezes a pessoa quer dançar E atrapalha bem o show Então, se a pessoa levanta e dança Atrapalha Atrapalha, aliás, muito Muito Atrapalha demais 3, 2, 1, olhos abertos Que que é isso, irmão? Que porra foi essa? Que trocar por aqui o cas... Não Ele foi se soltando, né? Não, não, não Pô de castigo Ele foi se soltando Aí depois já tava, é Ah, você imagina até o final Vai, não Vai sair do show, vai Pô de castigo essa porra aqui, vai Não dá certo isso aí Vai, Sani Onde ele tá sentado, lá? Esse cancã aí, Vitão O que houve? Um beliscão Foi você, Jorge? Não é Jorge, velho Aí, eu... Ah, tá Peraí, o que que aconteceu? Ela me beliscou Aí eu mudei de lugar O que foi você que beliscou ela? Sério? Sério Senta ali, então Pra troca de lugar Quem que te beliscou? Palaçada, né? Não foi você? Tá, deixa ela sentar ali Porque atrapalha A blusa é sua, né? Você sentiu aí também ou não? Nada, não, né? Tá, senta aí direitinho Não, na verdade foi a da direita Ela tem onze dedos, você não percebe Ah, é? Você não percebe Não adianta você tentar Ela tem onze dedos É o canquinho, a canteta Belisca, ninguém percebe Não vê Vamos lá, então Vai Só pra encostar aqui É isso aí Você beliscou ela ou não? Não Beliscou Beliscou Você veio com quem, seu nome? Meu nome é Ana Beatriz Ana Beatriz, você veio com quem? Ana, veio com quem? Com aquela galera ali Ah, tá ali Ana, Rafa Quem? Cristina Ah, o Cristina Cristina Foi a E.O. que te beliscou? Foi O ABC, você começou O ABC é o cacete, Sany Ah, desculpe Aí é o urso Gravelinho, né? O ABC Só pra não ter problema do A.O. te beliscar Só troca pra não ter problema É Vamos lá, continuar aqui o show Vai Ah, não, acredito, velho Eu achei que você ia dançar comigo também 3, 2, 1 Olhos abertos Puta palhaçada Mano, você tava de castigo lá, cara Eu? Não, porque o outro na cadeia Não dá desculpa, velho Desculpa consciente isso aí Senta lá atrás Senta lá do lugar do... Não, lá atrás, lá atrás Não quero ver mais ele na minha frente Vamos lá, olha só que legal, gente Eu trouxe aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso De hipnose imediatamente É muito gostoso, né? É igual seu perfume Muito bom É É bem gostoso, né? Isso atrapalhou o show, velho Sério Não, não tô Eu tô falando numa boa Nunca mais atrapalha esse show Jorge, né? É isso Beliscaram? É, então tá bom Puta que pariu Joguei a mais Não, calma aí que já vai Três, dois, olhos abertos Só que encosta A gente vende esse pó lá fora É por quilo Tudo bem? Tudo bem A gente tem duas opções aqui Tá? Ou a gente fica conversando a noite inteira Ou você prefere dormir O que você quer? Vamos dormir Você quer dormir, tá? Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Sua mão tá cheia de pó hipnótico Esse pó, se você joga no rosto Você dorme Ou a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe Uma salva de palmas Os ossos Tá quase Sobe Abre a mão Amém.